Música Membros da academia Senhoras e senhores Bom, já Já que né, já tá no inferno Abraço capeta Já tá tudo cagado mesmo Vamos terminar de cagar De dar os esporras, enfim Só que esse aqui, irmão, esse é o raio, né Esse é o Bolt, praticamente É, energia que dá gosto É, seja lá o que isso quer dizer Energia que dá gosto, ainda é esse? Não sei, mas devia ser Mas ele é fonte de ferro, hein Ó, galera E o Nescau com o Trakinas? Será que já rolou em casa? Ah, já rolou Fonte de vitaminas, cálcio e ferro Ah, então agora faz bem Pode comer E tem o Active EG Que é cálcio, ferro e vitamina Eles ficam inventando nome, né E rótulos, sei lá Tipo, não sei o que Na verdade eles botam isso Porque eles enchem tanto de açúcar Que a lei É, e a lei obriga eles a colocar alguma coisa desse tipo Alguma vitamina, entendeu? Essa que é a verdade Necessidades nutricionais e atividades físicas Viver em cada estágio da vida Por isso, para a criança a partir de 3 anos A Nestlé sugere o preparo de Nescau Com uma porção de 14 gramas Em um copo de 160 ml É porque a Nestlé se preocupa com seu filho Nestlé, quem é tu Pra sugerir Que alguma criança consuma Nescau? Quem te deu esse poder? É foda, né, cara? Nestlé, você é médico? Você é nutricionista? Nutrologista? Quem és tu Pra sugerir que alguém tome isso aqui? Quem te falou Que uma criança a partir de 3 anos Precisa disso? E a mãe lê isso aqui? Acha, não Mas a Nestlé é uma empresa grande Com certeza fez alguma Pesquisa nesse campo? É, então vamos lá pro rótulo, né Pros ingredientes, essas coisas 400 gramas De Nescau 2.0 Aquele que te fode em dobro Deveria ser o slogan A porção deles aqui são 20 gramas, tá? Duas colheres De sopa Eu fico na dúvida aqui Porque normalmente Uma colher de sopa Ela já tem 20 gramas É lógico que vai depender ali Da densidade do produto, enfim Mas enfim Eles dão duas colheres de sopa aqui Como 20 gramas Eu acho pouca quantidade Assim, pouca grama pra duas colheres 20 gramas Acho que duas colheres bem cheias Deve dar bem mais de 20 gramas Mas enfim Em 20 gramas Duas colheres de sopa Temos 17 gramas de carboidrato Então se em 17 Se nessas 20 gramas Temos 17 gramas de carboidrato Em 400 É só você fazer a regrazinha de 3 Então Gustavo Fala pro animalzinho de rabo Que tá dando Nescau 2.0 Aquele que te fode em dobro Quanto é que é que tem aí? Que tem 400 gramas 400 gramas em 20 Tem quanto? 17 340 340 gramas De açúcar Dentro dessa lata O negócio tem 400 gramas Eu não sei Eu não sei De verdade eu não sei Enfim É lógico que a gente tá falando aqui Do Nescau Falando de outras coisas Esses produtos eu também já consumi Quando criança Enfim Só que na época que Isso aqui apareceu no mercado E eu já não sou novinho Dá pra perceber Pela fuça E pelos cabelos brancos Os meus pais não tinham acesso A as informações que os pais vocês têm Então assim Inclusive não tinha internet Mas Beleza A gente já deixou uns Saquinhos prontos E a gente vai mostrar pra vocês Quanto que Enquanto uma família Sei lá Com dois filhos Consome uma parada dessa Eu não sei Realmente a gente Eu não uso Mas sei lá Isso aqui deve durar Se você tiver dois filhos em casa Obviamente isso aqui Não dura nem um mês Esses 400 Possivelmente você vai ter que comprar Duas latas dessas Vamos lá Cada saquinho desse aqui Tem 100 Então aqui temos 300 gramas Nesta jossa Vamos abrir aqui Vamos ver se vai explodir Então tá aqui A quantidade de açúcar Nesse potinho de Nescau 340 gramas Em 400 gramas De produto Dentro da latinha Lembrando que tem aquelas promoções Que eu sei bem Que eu tô sempre prestando atenção No mercado Tem aquelas promoções Que tem um saco maior Que tem 800 gramas Seria o dobro disso aqui Tá 680 E a tua família Vai consumir aquilo ali Em média Um mês Ou dois meses Galera Tem outros produtos melhores Que esse aqui Pra dar pras crianças Isso é antes de dormir Na hora que acorda No lanche da tarde Tem a caixinha de Nescau Que já leva de lanchinho Pro alé É mais fácil Já vai geladinho Vamos mudar o tom agora Vamos pegar um produtinho Mais tranquilo Será que é mais tranquilo Será que a gente tem? Então o Titio Ecton Vai pegar mais um produto Misterioso Que eu não sei qual é Que ele disse que é mais tranquilo Olha lá Teoricamente mais tranquilo Mas é uma opção Normalmente vem pra esse tipo de produto O cara não quer Ele começa a enxergar Que o refrigerante faz mal Que ele já não quer mais utilizar E ele passa a procurar Produtos alternativos De fato Galera De fato Tem uma galera que começa A fazer a mudança E chega uma hora Que ela vem pra cá E daqui ela realmente Acaba interrompendo O refrigerante Do próprio mate É como se fosse uma Uma questão pedagógica Vamos dizer assim Ele vai mudando Até o hábito dele Mudar completamente Então Não pode recriminar Tanto assim Mas Entenda que não é saudável E nem estamos falando Pra você Fazer isso Utilizar isso Vamos ver Fala tu aí Que eu tô cansado É óbvio Que o primeiro Ingrediente dele É Carboidrato Embaixo Sódio Claro Ou seja Na informação nutricional dele Possui carboidrato E sódio Né E temos 17 gramas de açúcar Em 200 ml Que seria um copo É mole Então vamos fazer a contínua Lembrando que aqui tem um letro e meio Tá galera Não é um letro não Maior Então tá aí ó Muito bem Você fez uma excelente escolha Ao invés de consumir isso aqui de açúcar Na lata Você consome aquilo ali Na garrafa É Provavelmente se aqui fosse uma garrafa de 2 litros de coca cola Isso aqui daria Bem mais É Daria um pouco mais Mas ainda assim Seria bastante açúcar De repente nem daria tanto a mais assim né De repente ficaria equivalente Porque isso aqui é menos Enfim Bom Tá aí Mate Você já tomou o mate feito da erva em casa A erva mate A cor não é a mesma O cheiro não é o mesmo O sabor não é o mesmo Mesmo se você utilizar o próprio açúcar para adoçar Que igual a galera fazia no Tine Nenco Ainda faz É Ainda faz De certa forma ainda faz Então o que acontece Não tem nada a ver Com aquele produto que é feito lá Com as folhas Ou com os galhos Enfim Fervido ali Na hora E dali passa pra Faz o processo de Pra coar E consome né É totalmente diferente Nada Igual aqui com esse mate aqui Tu coloca no copo Inclusive no copo transparente Tu vê o outro lado É tipo Careca do Gustavo Careca de piscina Tá cheio Mas dá pra ver o fundo Ai meu Deus E agora 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 pra finalizar A cereja do bolo Né Esse aqui é tão sinistro Que só de tu botar a mão Tu já tá estimulando a insulina Já Já Insulina fervendo Vamos mostrar pra vocês A quantidade de açúcar Que tem na Nutella Você é um marombeiro Nutella Come Nutella Marombeiro raiz Marombeiro raiz É ovo cozido Olha lá E eu vou lhe falar um negócio Esse troço aqui no Brasil É caríssimo Lá fora Tu compra um pote Desse tamanho assim Ó Vou falar pra vocês Na Alemanha Dica do Doc Na Alemanha Nunca estive na Alemanha Alguns mercados Lá Recebem garrafas Pet De Você entra no mercado Coloca na maquinazinha Eles recolhem E te dão alguns centavos Em troca De você ter levado Uma garrafa E não ter jogado Na natureza Isso aqui é um produto reciclável Enfim Eles te remuneram Então assim Acho que tu levar As duas garrafas Dessa aqui Tu compra um pote Vai te dar um Sei lá Não sei quantos euros vai dar Mas vai te dar Uma quantidade de euros Suficiente Pra tu comprar um pote Um tela desse tamanho Aqui tu vende um fígado Pra comprar uma porcaria Dessa aqui Tu acha que a gente Comprou isso aqui Pequenininho Por causa de que? Que a produção Comprou isso aqui É a crise Que é a crise Não temos dinheiro pra isso Vamos para os ingredientes Tá, bom Açúcar Mas era claro Óleo vegetal de palma Avelã De 13% Ou seja O negócio que era pra ser De avelã Que é um creme de avelã Tem 13% Tem 13% de avelã Cacau em pó Parcialmente Desengordurado Parcialmente Leite desnatado Soro de leite em pó Emulsificante Aromatizante Constituintes do leite Mas vamos para o valor nutricional Vamos para o valor nutricional Desta jossa Que está aqui Numa porção de 20 gramas Seria uma colher de sopa Temos 12 gramas De carboidrato Ou seja Em 20 gramas Temos 12 Mais da metade De carboidrato Jesus Cristo É o Senhor Nesse pote aqui Tem 140 gramas Então Vamos lá fazer a regrinha de 3 Então está aqui ó galera 84 gramas Em um pote de 140 gramas 84 gramas de Açúcar De carboidratos Representado pelo açúcar aqui Porque são equivalentes Olha isso cara A 140 gramas Se você pensar É só olhar aqui Não precisa nem pensar 140 gramas Mas o pote 84 aqui É muito mais da metade Ou seja O restante aí Desses 80 Para chegar a 140 O restante Dos 84 É o que entra aí Dos outros ingredientes Que o Gustavo leu Os 13% De avelã E eu me arrisco a dizer Tá Um potinho desse aqui Para um cara que gosta De doce Quer a chegada doce E tal O cara senta no sofá Para ver Netflix Colera isso aí rapidinho Não termina nem O primeiro episódio Não Mais uma vez Estamos demonstrando Para vocês Quantidade de açúcar Nos alimentos A escolha É você que faz Todos os dias Tá Não alimente Os seus sentimentos Alimente o seu corpo Se você está ansiosa Irritada Triste Depressiva Não alimente isso Com açúcar Olha aí Tá até caindo Canta pra subir Você tem que se alimentar E existem opções Ok Se você tem Tara por doce Compulsão Essas coisas Procura um médico Vai buscar ajuda Existem medicamentos Que vão fazer você olhar Porque isso aqui Vai ficar enjoado Não vai nem querer Botar isso na boca É verdade É ou não é? É verdade Então a sua escolha É você que faz Todos os dias Ninguém bate na tua porta E entrega o produto Pra você Aqui Na tua casa Toma É você que vai lá E compra Então para de chorar Mingar Passa a escolher Certos produtos Que você vai botar Dentro da sua casa Pra você Pro seu bem Pro bem da sua família Tá com mais dúvida? Continua seguindo a gente Segue a gente no Instagram Se inscreve no canal Curte o vídeo Dá o like Deixe teus comentários aí Peça mais Alimentos que você acha Que a gente deva trazer Ou outros componentes Se você quer saber De outros componentes E é isso aí galera De resto vocês já sabem Tá com dúvida? A gente tira Eu preciso comer Açórbico Que é a tal da vitamina C Ascórbico, né? Ascórbico Eu falei ascórbico? Corta ele É você que vai lá e compra Exatamente Então para de chorar Mingar É Então para de chorar Mingar